Olá gente bonita tudo bem com vocês galera galera tô indo para a praia do Cooper aqui em Portugalinha galera vou atualizar vocês como é que tá lá tá certo já acompanha já disse que o like para ajudar o canal tá certo vamos lá let's go galera essa parte foi muito engraçado entrei nesse acesso do restaurante pirajuba nunca tinha entrada me perdi lá dentro achando que não tinha acesso à praia mas na verdade tinha acesso à praia certo é burrice minha é para ter perguntado não é que vocês acompanha aí e é e galera eu nunca passei por aqui galera acho que é acesso ao restaurante vamos lá ver o que é que dá e o supor que fica tudo aqui ó aqui acho que é o restaurante piranjuba galera eu tô voltando eu acho que não tem acesso à praia não tô perdido aqui eu vou entrar em um aqui no outro acesso galera acompanha aí E aí E aí E aí A praia tá bem vazia aqui, galera. A praia tá bem vazia aqui do Cooper, nessa parte né, essa parte tá bem vazia, é porque tá muito forte, tá muito cheia a maré. O povo vai procurar mais um lugar mais calmo. A praia tá bem vazia. 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 Tá bom. Tá bom. A praia tá bem vazia. 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 A praia tá bem vazia.